Começa nesta segunda-feira, dia 13 de junho, em Cascavel, o Projeto Piloto Segundo Turno Escolar Tempo Integral, uma parceria da Fundação Municipal de Esporte e Cultura com a Secretaria de Educação da cidade. A ideia é fornecer aos alunos aulas gratuitas em diversas modalidades esportivas. Segundo o gerente de projetos da Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel, Walter Scori, neste primeiro momento da fase teste, o programa abrange alunos de duas escolas da cidade que foram previamente cadastrados após inscrição feita pelos pais ou responsáveis. Cerca de 60 crianças com idade média entre 9 e 13 anos farão as primeiras participações em aulas de atletismo e tênis de mesa. É um projeto piloto, onde estamos iniciando com duas escolas, então de manhã, quem vem treinar de manhã aqui, à tarde tem aula e vice-versa o outro turno. De iniciação, sempre de uma forma lúdica, até pela idade das crianças, mas sempre com o olhar atento dos profissionais para identificar algum talento nato ali. A idade gira em torno de 9 a 13 anos, modalidade atletismo e tênis de mesa nesse início, né? A ideia, já estamos planejando colocar também atividades de cultura dentro desse mesmo projeto. A partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira, dia 13 de junho, uma solenidade de abertura realizada no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo dará início ao programa que integra o esporte e a educação. Então, vamos lá.